Eu criei uma playlist aqui no canal que se chama Especial Desenvolvimento, eu vou deixar ela aqui desse lado, também vai ficar aí no final do vídeo, então fica até o final pra você clicar nela e depois assistir, porque a gente tá ensinando, né, eu tô ensinando na verdade pra vocês, coisas fundamentais pro seu desenvolvimento dentro da religião, caso você queira entrar com o Candomblé ou Promba. Primeiramente, um okurumo, tumbá, colofé, abençoa, oi pra você que é curioso, como sempre, é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, caso você não conheça, eu sou Tata Renan Dossani, se você for novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais que vai aparecer aqui desse lado, abaixa sempre e deixa o WhatsApp, me chama lá, passa seu nome pra me salvar o seu contato e você fica à parte de tudo que acontece por aqui. Aqui desse lado, eu vou deixar, o vizinho tá gritando, enfim, aqui do lado eu vou deixar o vídeo que eu falo da importância dos fios de conta, eu acho que eu vou ter que parar, peraí. Voltando, aqui desse lado eu vou deixar o vídeo falando da importância dos fios de conta e hoje eu vou falar as cores pra vocês. Vamos começar por Exu, e quando eu digo Exu, eu digo Exu Bara, Exu Orixá, tá bom? Ele carrega todas as cores, o fio de conta dele pode ser feito com todas as cores ali envolvidas, todo colorido, ou pode ser preto e vermelho. Já a cor do Ogum é o azulão, né, que a gente fala que é um azul escuro ou um azul marinho, é o azulão, mas também pode ser verde leitoso, que é aquele verde um pouquinho mais claro, tem em casa de Umbanda que é vermelho, e dependendo da qualidade do teu Ogum, vai levar um branco, vai levar um marronzinho terracota, e aí isso aí é qualidade, não é a cor do Orixá em si, a cor do Orixá em si, pelo menos em Angola, que é a minha casa, é importante também eu dizer que eu tô passando as cores de Angola, tá gente, que vai ter outras nações que vai falar, não tô errada. É azul marinho e verde claro, ou verde leitoso, depende da forma que você conhece. Já o Oxóssi é o azul turquesa, eu não sei se é turquesa que eu falo que é azul claro, pra mim aquilo é um azul claro. Ou azul claro, ou então verde também, que é um verde claro, que é esse mesmo verde leitoso, em algumas qualidades pode variar também. Eu botei até todos, mas fiz de conta porque o que tiver aqui eu vou mostrar, o que não tiver, eu vou falando, eu vou deixando uma foto. Deixa eu tentar chegar pro lado de cá, que eu acho que eu vou deixar a foto aqui desse lado. Enfim, meu papai oçã é verde e branco, ou completamente só verde, aí pode intercalar entre claro e escuro também. O Oxumarém em algumas casas é verde com amarelo, no caso de Angola, preto com amarelo. Eu não sei se vai dar pra ver, mas essa aqui é rajada, tá? Mas tem, você pode intercalar, três amarelo, três preto, ou três amarelo, três verde. Depende muito da sua casa também, isso aí é o teu zolador que vai passar. Ó, Malu, nosso rei, ou branco e preto, ou branco, vermelho e preto. A minha aqui, da qualidade do meu pai, é aquela rajada também branca com preto, mas pode ser, tem a rajada branco, vermelho e preto, ou pode ser branco com preto, as miçanhas separadas, mas aí vai intercalada, ou pode ser intercalada branco, vermelho e preto também. As cores de terra, parecida com a do meu pai, eu saio, ou verde, ou branco e verde. Já a Xangô, ele carrega o marrom, e pode ser marrom com branco também. É importante frisar de vermelho e branco, são as cores de airá, que em algumas casas é um orixá independente de Xangô, em outras casas é o próprio Xangô. As cores de Oxum é um amarelo ouro, mas pode ser um ouro velho, dependendo da qualidade aí. Em algumas casas, ela bota até azul, em algumas casas de Umbanda, outras rosas e outro amarelo, amarelo mesmo. Porque o amarelo ouro é aquele cristalizado, tá? As cores de Yansã, também, pelo menos em Angola, é aquele marrom terracota. É esse marrom aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Se não der, eu vou deixar a foto aí. É um marrom terracota aqui, ele não é um marrom de Xangô, é um marrom mais puxado pro avermelhado. Aí pode ser também, gente, aqui em Angola, a gente tem bamburiceno e amatamba, que são praticamente diferentes uma da outra. E aí, às vezes, levam coral e às vezes levam todo vermelho, tá bom? As cores de Lugum é a junção de Oxô com Oxóssi, então azul claro com amarelo ouro, tá? Já em Anjá, é o cristal. Em algumas casas, vai falar que é um cristal meio azular, em outras vai falar que é um cristal só cristal mesmo. E tem casas também que botam um pouquinho de rosa, é como se fosse um cristal só que meio rosado, né? Mas é normal e muito mais assim, tradicional, botar só o cristal. A cor do fim de conta de Obá é o coral, só coral, tá? Quando eu falo coral, vai ter gente que vai falar que é cor de abóbora, vai ter gente que vai falar que é cor de laranja. Pra mim é coral, tá? E as cores de Eua, ou todo vermelho, ou vermelho e branco, a nossa mãe Nanã, lilás ou roxo, depende da forma que você vai enxergar, ou lilás e branco, ou roxo e branco aí também. E beijo, diferente do Zerese, ele vem trazendo o azul e o rosa, tá bom? E aí, ele também pode carregar o fim de conta com todas as cores, menos a cor preta, tá? Vai todas as cores, menos a cor preta. É importante dizer que quem carrega rosa e azul é o embeijo, tá? Não é o Zerese. Voltando aqui rapidinho, porque o pessoal da Umbanda vai falar que eu tô errado. Na Umbanda, é normal você fazer, se você tem um erê masculino, você faz o fim de conta todo azul. Se você tem um erê feminino, você faz o fim de conta todo rosa. É normal usar as cores do erê na Umbanda, ou azul ou rosa. Eu acho que eu falei vermelho, mas é azul e rosa, tá? A cabeça tá meio válida, eu tô em função aqui. Mas, bota-se essas cores, entendeu? Não é errado, gente. Não é errado. Tô passando o que acontece dentro de Angola, tá bom? A cor do fim de conta de Oxalá é branco, né? Mas, dependendo de Lufã ou Guiã, vai ou azulão, que é o azul marinho, ou azul claro, que o povo fala que é azul turquesa. Mas, tudo isso depende muito se é Lufã ou se é Guiã. E, dependendo também da qualidade, só vai branco, não vai nem nada disso. E de conta do povo de rua, que é os Exus e as Fampujeres, todo mundo conhece, mas são povo de rua, é preto e vermelho. Gente, mas não se prende a isso. Porque tem Tranca Rua das Almas que bota branco e preto, tem bambuas giras que gostam de usar várias e várias cores, faz o fim de conta só vermelho, faz o dourado, usa o rosto. Por exemplo, o fim de conta da Dona Minha, do vídeo anterior, o vídeo falando direito, eu tô usando ele. O fim de conta da Dona Minha é preto com dourado, mas ela já teve roxo com dourado, ela já teve vermelho e preto. Ou seja, o Exu vai virar e vai falar o fim de conta que ele quer usar, tá bom? Mas é tradicional, preto e vermelho. Nosso povo amado, caboclo, né? Ou caboclo só, sem o boiadeiro. Eles têm as cores ali que são fundamentais pra eles, tem algum tipo de fundamento. Eu ainda não fiz vídeo falando de caboclo, mas eu vou fazer. Eu falei um pouco no vídeo do boiadeiro, que é o vídeo sem olhos da fé, se você não viu, clica aqui pra poder assistir. Mas eu quero fazer um vídeo só independente, falando só do povo caboclo, que é outra coisa bem, bastante importante. Comenta aqui embaixo pra mim se você vai querer, tá bom? Que aí eu só trago o que vocês quiserem. As cores é verde, vermelho e branco, tá bom? E aí a cor do boiadeiro pode ser todo verde, ou ele pode usar um marrom, que seria o mesmo marrom de Xangô, ou talvez o marrom da Yansan, que é um terracota, não tem diferença. Ou pode ser até um marrom um pouco mais claro com isso. É importante dizer que eles também vão virar, tanto o caboclo quanto o boiadeiro, pra poder dizer como é que eles querem o fio de conto. Então pode ir olho de boi, pode ir pata de coelho, pode ir figa. Eles que vão pedir ali o que eles querem o fio de conto, tá? Nosso povo amado, os pretos velhos, eles carregam as cores das almas, que é o branco e o preto. Aí a montagem também pode ser da forma que eles quiserem com o que vá. Talvez com a figa, talvez algum tipo de erva, alguma coisa assim. É importante dizer também que a maioria do povo preto velho, eles carregam também, independente do fio de conto, o crucifixo na mão ali, ou o rosário. Aí depende muito do que eles vão querer usar, né? O que eles vão pedir pra vocês usarem. Os heréis, gente, em Angola, eles usam o fio de conto do lixado pessoa. Por isso que eu falei que o rosa e o amarelo em Angola é de embeje. Porque o nosso herê dentro de Angola, ele usa o fio de conto do pai ou da mãe, do dono da cabeça, entendeu? Eles viram, o jeito de se vestir é muito diferente do da Umbanda. Então é importante dizer que não adianta as pessoas quererem rotular tudo, que tudo seja igual. Porque dependendo da nação e da casa da pessoa, tudo vai ser muito diferente. O jeito de se vestir lá na Umbanda, que as maresinhas elas botam vestido, dentro do candomblé, o pessoal bota laço no peito das heréias, no caso as femininas, com saia normal e às vezes pano da costa, às vezes amarrar laço na cabeça, às vezes usa pano de cabeça, às vezes nem usa nada, entendeu? Então é bem importante você determinar uma nação pra você entrar e começar a estudar só a parte dela. Porque se você quiser entender todos, você vai ficar maluco e vai começar a querer discordar de tudo, achando que você é o dono da razão, quando na verdade não existe razão dentro do candomblé e nem da Umbanda. Cada casa traz os seus fundamentos, sua hierarquia, seus ensinamentos individuais, tá? Bom, se você chegou até aqui, eu quero me desculpar pela quantidade de barulho que deve ter saído nesse bicho. A casa tá em função, tá um calor pra caramba, que Deus me livre. E hoje parece que todo mundo resolveu fazer um barulhinho individual, cada um no seu pedaço, né? Dependente disso, eu quero te agradecer de ter assistido o vídeo até aqui, não esquece de deixar o gostei, ou mais se inscrever no canal, caso você seja novo ou nova por aqui, muito bem-vindo. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui desse lado, abaixo sempre tem o WhatsApp pra você me chamar lá, caso quiser uma consulta ou simplesmente conversar comigo. Se você ficar alguma dúvida também, me chama lá que fica melhor. Às vezes eu entendo melhor a pessoa falando do que aqui pelos comentários. Mas não deixe de comentar aqui também, porque me ajuda no engajamento, o YouTube vai entendendo o que as pessoas estão gostando e ele vai indicando o meu vídeo pra outras pessoas. Gratidão pelos 900 inscritos, eu não esqueço de vocês. Só que eu só quero comemorar agora quando vai ter mil, tá faltando pouco, tá? Muito obrigada. Mucuiu, mutumbá, qual a fé é a benção? A gente se vê depois. Tchau. Tchau.